Música Viver uma vida medirada Cansei de pensar demais E os sermos meus Não são iguais aos tempos que deixei pra trás E aqueles velhos dedos não assustam mais Não são iguais Não são iguais Não são iguais Não são iguais E eles vão me ouvir de direção E não vou te ouvir de direção Não são iguais Não são iguais São os tempos que deixei pra trás E aqueles velhos dedos não assustam mais Oh 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 Eu só sei que não quero viver Com a vida medirada Oh 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 Tente de pensar demais E os erros meus Não são iguais Não são iguais aos erros que deixei pra trás E aqueles velhos dedos não assustam mais Oh 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 Oh